É isso aí rapaziada, sou o Marcos Natale, consultor de vendas Samuel Motors Honda. Trabalho aqui ó, na Avenida Costa e Silva, número 13, Buquerão, Praia Grande. E lembrando que eu faço atendimento exclusivo em toda a Baixada Santista, desde Bertioga até Peruíbe. Afinal de contas, aqui você é o patrão e merece o melhor atendimento. Consórcio Honda, é fácil e funciona com o Marcos Natale, aqui o seu sonho é real. Dá olhadinha aqui ó, na Avenida que tá aqui atrás ó, XRE300 Rally, com parcelas aí que cabem no seu bolso, né? A partir, deixa eu te mostrar aqui, tá aqui ó, XRE300 Rally, a partir de R$ 368,68, né? Outros modelos, outros valores, eu te recomendo, dá olhadinha aí no meu catálogo, aí na descrição, tá? Da live aí, beleza? Dá olhadinha na descrição, tem aí o meu catálogo, vai ser direcionado diretamente pro meu WhatsApp, onde lá você vai estar encontrando algumas curiosidades aqui do Marcos Natale, clientes contemplados, tabelinhas atualizadas, dá olhadinha lá, você vai gostar, beleza rapaziada? Tá aqui ó, dá olhadinha na nave aqui ó, XRE300 Rally, especialmente pra você. Tá aqui ó, e você, está esperando o que pra realizar seu sonho? Aqui ó, acabou de chegar da fábrica, tá no plástico ainda, né? Ainda vai passar por uma lavagem, pra ser ativada, você vai passar pelos últimos ajustes, né? Pra estar sendo mais uma XRE entregue aqui através do consórcio Honda. Consórcio Honda, você participa através de sorteios e lances. Não tem burocracia nenhuma na adesão, em caso de contemplação, né? Como o consórcio Honda é o cumprimento programado, em caso de contemplação, né? Você pode indicar um sonhador ou uma valista, né? Quando você está participando dos sorteios mensais, você vai se programando certinho, né? Vai resolvendo as questões burocráticas que você tenha pra resolver, como nome sujo e tudo mais. Mas, aí lá na contemplação, né? Se tiver alguma pendência ainda, só indicar o fiador ou a valista, a pessoa vai estar assinando pra liberar a moto pra você. A moto, a moto vai sair no seu nome. É isso aí. Pode ter certeza disso, se planeje agora. E realize o seu sonho num futuro bem próximo aí, através de uma cumprinha programada, uma cumprinha planejada. Onde você vai determinar o melhor valor de passagem que cabe no teu orçamento, né? E o tempo que você quer estar com sua motoca. E eu vou estar te dando aqui todo o suporte que você precisa pra estar realizando o seu sonho. Pode ter certeza disso, né? Te convido desde já, ó. Pra você que ainda não está inscrito no maior canal do Brasil de consultor de vendas oficial da Ronda YouTube, né? Marcos Natalha e CH no YouTube. E no Instagram também. No Instagram é arroba marcosnatalha.ch. Segue lá no Instagram, comenta que está me seguindo. Hashtag segue Natalha que eu te sigo de volta com o maior prazer. Beleza? Até aqui, ó. As motocas estão chegando da fábrica, pessoal. Aqui, ó. Estão chegando. E a próxima moto chegar aqui na concessionária, diretamente da fábrica, pode ser a sua. Não perca mais tempo. Agende sua visita agora mesmo, né? Queria ter vocês juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas e com certeza fazer o melhor negócio. Vem pra cá. Você está esperando o quê? Está aqui, ó. As motocas estão chegando da fábrica, né? Toda a linha Ronda, com parceiras que cabem no seu orçamento. Está aqui, todas elas, esperando por você. E eu estou aqui. Eu sou um consultor de vendas aqui. Um dos mais antigos do Grupo Samuel. Em atividade aí. Sempre entre os melhores vendedores do estado de São Paulo e também do Brasil. Um dos vendedores que mais entregou motos aí. Isso é fato. Que mais entrega, né? Que mais vende também. E a gente está aí. Fazendo sempre o nosso melhor em busca de estar realizando o seu sonho. Não perca mais tempo. Vem pra cá. Consórcio Ronda. É fácil e funciona. E com o Marcos Antalho. Aqui o seu sonho é real. Estamos juntos. Estamos juntos. Valeu. Valeu.